Hey Makers! Eu sou o Maurício Lucon e você está no canal 3D Makers Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse cara aqui, o Among, que é bem conhecido na internet por causa do jogo Among. Então, o intruso. E nós vamos fazer ele na impressora 3D. E para o vídeo não ficar muito curto, eu vou mostrar, como é dúvida de muita gente, eu vou mostrar o processo inteiro de impressão 3D. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação que é para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo, ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. E antes do processo de montagem do nosso Among, que eu vou mostrar para vocês, eu queria falar um pouco sobre impressora 3D. Hoje no mercado nós contamos com dois tipos de impressora. Impressora de resina, que não é essa impressora que a gente utiliza normalmente aqui no canal. O tipo de impressora que a gente utiliza aqui no canal é o tipo FDM, que é sobre depósito de material fundido. E ela funciona como? Exatamente como a caneta 3D, a nossa caneta 3D. O que a máquina faz, na verdade, é controlar o biquinho quente para depositar o material em cima de uma chapa como essa, sempre no mesmo lugar, sem ter desperdício de material. O que acontece com a caneta 3D? Outra dúvida muito comum nessas impressoras é, onde eu consigo os arquivos para fazer impressão? Hoje em dia você não precisa mais ser um expert em 3D para imprimir os arquivos. Você pode pegar ele em um site, tem vários sites, mas o mais comum da gente pegar os arquivos é no Themeverse. Por exemplo, esse do Among eu peguei de lá. E vários outros arquivos que eu peguei desse site são impressos aqui no canal. Por exemplo, o Groot, o Gorilas, o Snoop e assim por diante. Então não precisa necessariamente ter um conhecimento muito vasto em 3D. Então agora vamos para o computador que eu vou mostrar como é que é o preparado o arquivo e depois colocado no impressor. Bom pessoal, esse é o site que eu falei para vocês, o Thingverse. De onde eu baixo todos os arquivos que eu utilizo para impressão, eu baixo desse site. O endereço eu vou deixar no descritivo e você pode entrar no site para dar uma olhada no que tem lá. Lá tem bastante coisa legal, tem desde projetos de alto-falante e Yoda, você pode pesquisar também. Sugiro que você faça o cadastro, eu já fiz, é muito fácil, é só seguir os passos do site. Você pode se cadastrar inclusive direto pelo Facebook. Mas eu vou fazer uma procura breve aqui para você dar uma olhadinha como tem coisas legais. Vou procurar aqui como Marvel. Você vai ver que ele vai me aparecer bastante coisa. Está vendo? Vai aparecer Capitã Marvel, o Hulk e todos esses arquivos você pode baixar para impressão. Enfim, vamos lá aqui, nós vamos baixar o nosso Among. E o arquivo que nós vamos baixar vai ser... Esse aqui. E aqui dentro, quando a gente baixar, vamos descompactar o arquivo e o arquivo vai ser esses elementos aqui dentro. O que eu vou fazer simplesmente é, dentro do Ultimate Cura, para quem não conhece, esse é o fatiador que vai mandar para a impressora. Nós vamos jogar o arquivo de STL lá dentro. Ele vai reconhecer o arquivo, ele vai reconhecer o arquivo e aí aqui do lado a gente tem todas as funções para mover ele na nossa base. Aqui para aumentar, uma escala de 100, escala de 150, escala de 200, mas nós dessa vez nós vamos usar uma escala de 100. Aqui eu posso rotacionar, aqui eu posso jogar de um lado para o outro, aumentar, diminuir, mas enfim, nós vamos utilizar o tamanho de 100% e nós vamos imprimir em um plástico, em um filamento que é o PLA e vou dar o slice. Se você quiser mais informações sobre esse aplicativo, o Ultimaker Cura, é só deixar no comentário que eu faço um vídeo explicando somente esse aplicativo. Eu vou salvar para o arquivo no meu desktop e ele vai estar aqui, aí eu vou jogar para dentro do meu cartão SD. E vou colocar na minha impressora 3D e vou colocar para imprimir. E agora eu vou colocar um vídeo, um time elapsed da impressão desses arquivos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos para a montagem do nosso boneco que foi impresso. No caso, é o boneco da Monk. Eu imprimi a parte de cima em laranja. Ficou assim. Eu imprimi o visorzinho em branco. E você pode perceber que ele ficou com algumas rebarbas. E essas rebarbas têm que ser tiradas com um alicatinho antes da montagem. Essas rebarbas são normais aparecer na impressora 3D desse tipo. Ela cria um depósito um pouco maior do que o material que é necessário para a impressão da peça. Então ela cria esse tipo de coisinha que você consegue facilmente tirar. E a peça sai nessa chapa assim, que é uma chapa flexível. Que depois a gente faz assim e ela desgruda para fazer a montagem. Então agora que as peças estão todas montadas, eu vou juntá-las com cola. Outra coisa que é bastante legal com essa impressora é que você pode imprimir as peças da cor que você quiser e no tamanho que você quiser. Porque com um arquivo só, você consegue fazer imprimir a 150, a 200, até 300. Não tem limite. Então eu imprimi em laranja, que é essa aqui. Imprimi a parte de baixo no branco, que também tem algumas coisas que precisam ser tiradas, como essa. Que são os suportes. E depois passar cola e colar tudo, juntar tudo. Então eu vou para o processo agora. E depois passar cola e colar tudo. E depois passar cola e colar tudo. E agora que eu terminei toda a colagem do meu Among, a única coisa que tenho a fazer é mostrar para vocês como ficou. E ele ficou assim. Eu fiz a impressão com o filamento branco, com o filamento laranja, o branquinho do visor e o vermelhinho daqui de dentro. Nesse processo, eu gosto de montar as coisas. Mas o que acontece é, ficam alguns defeitos da peça que foram da impressão. Então eu prefiro pintar todas as peças que eu faço. Mas nesse caso eu fiz para mostrar para vocês que também é possível imprimir na cor do filamento. Como se fosse numa caneta 3D. Eu fiz esse menorzinho e como eu havia falado, eu fiz um maior em preto. Também com o mesmo arquivo, eu imprimi com 100% esse aqui e esse aqui com 150%. E eles ficaram assim. E aí 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 E agora vamos para a sessão de agradecimentos. Na verdade, eu queria desejar a todos um Feliz Natal. Cheio de amor, cheio de paz, cheio de saúde e muita felicidade. A todos os inscritos do canal e a todas as pessoas que não são inscritas no canal também. Então, um Feliz Natal. E agora vamos para os beijos dessa semana. Eu queria mandar um beijo gigantesco para... Tainá Barreiros Júlio César Nick Gamer Youtuber Evelyn Barros Leonor Alexandra Sofia Coelho Aline Melo Ricardo Luquete Giovana Silva Paulinho Game Esther Soares Leonardo Barros Clara Zica Rafaela Menezes Esther Figueiredo E Maria Eduarda Um super beijo E obrigado por acompanhar o nosso canal. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ative o sininho de notificação que é para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo. Ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.